Sob encomenda Dia e noite, noite e dia Sem fome, sem sede, entre quatro paredes Rolam afetos, alegria Nem tento enxergar outro que meu amor Levito, piso no ar, no chão Não, não, não Mudo os sons, no máximo escuto As, as, mais as Desaparece o tempo O espaço por espaço Pulsamos o mesmo pulso Vivemos os dois em um Universo que são muitos Verso, reverso de tudo Ativos corpos Acalmam almas Luiz Fernando Sarmento